Fala pessoal, mais um Ana Maria Blog e hoje um sandubão da hora. Hoje a gente vai fazer a famosa carne louca espanhola fria. Como é que é? É uma carne louca, só que pra você comer fria. Você deixa ela marinando um tempinho assim num pote. Vocês vão ver, é uma coisa deliciosa meus amigos. Eu simplesmente sou apaixonado por essa receita que usa aqui ó. Olha isso aqui, rosbife ó. Eu sei que você ama rosbife, olha isso ó. Olha essa carne, que tentação de... Rosbife você usa o lagarto né, que é uma peça do boi. Tem muita gente que acha que lagarto é um lagarto. Não, é um pedaço, é um corte do boi tá. E aí você compra aqui ó, pra fazer, eu comprei esse corte aqui já na padaria ó. Ele já vem todo fatiadinho, muito bonito. Você pode comprar no supermercado também. É só você ir lá e pedir, eu quero um corte de lagarto caseiro. Tá, rosbife caseiro. Pede rosbife caseiro que você acha com certeza, tá bom? Não é rosbife aquele quadrado que é um monte de coisa ruim não. É rosbife caseiro que é o que você tem que pedir ou na padaria ou no supermercado. Na padaria é mais barato, beleza? Então vamos lá, vamos começar essa delícia dessa receita que é praticamente uma montagem. Mas que eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonado e vão querer comer sempre. Vamos lá. E lembrando que todos os ingredientes ficam na descrição do vídeo no YouTube, tá bom? Então vamos lá ó, vamos pra cá agora que temos aqui ó, que beleza. Cebola roxa, os pimentões coloridos e a salsinha que a gente vai usar pra temperar aqui a nossa gigante, deliciosa carne louca que a gente vai colocar nesse pote, tá? Eu tô colocando aqui ó, num pote de vidro quadrado, mas você pode pôr numa travessa também, não tem problema. Quanto mais tempo você deixar ela marinando, mais sabor vai dar e mais delicioso vai ficar, tá bom? Tô com a azeitona também. Vamos começar cortando as azeitonas ó, pra já deixar as azeitonas preparadas ó, deixa aqui as azeitonas, se elas tentarem cair você volta pra cá. E vamos ó, só dar uma leve picadinha assim nelas ó, só pra elas, opa quebra, não pode quebra o pote não canhão, só pra elas ficarem uns pedaços menores e não ficarem rolando lá dentro né ó. Então vamos já acabar com a graça delas, com essa rolação que elas estão ó, e vamos cortar nos pedaços um pouco menor. Prontinho ó, cortei ela nos pedaços bem grosseiros, tá? Bem grandes, olha. Como vocês podem ver, aí a gente volta elas aqui pro potinho delas, pra ela voltar aqui só na parte da montagem. De bate pronto a gente já vai cortar aqui o pimentão ó, eu tô usando o pimentão das três cores, se você não gostar de alguma cor, não tem problema, tá bom? É só você não usar. Então ó, vamos cortar aqui, dar uma girada aqui no pimentão ó, aí a gente já arranca aqui o bico dele ó, com as sementes dele, tira as sementes, que ninguém quer comer semente né. E aí aqui ó, eu gosto de cortar o pimentão aqui no meio ó, e aí eu gosto de tirar aqui essa ponta, e essa ponta pra facilitar o corte na verdade, tá bom? Ó, eu deixo esse aqui aqui, e aí a gente vem aqui ó, só dá uma limpadinha aqui nessa raiz branca, porque ela é meio amarga né. Então ó, a gente passa aqui a faca, tá vendo ó, e aí você tira essa parte branca dela ó. E aí você pode dar uns cortes assim ó, ó, bate ele assim, porque aí ele dá uma abridinha ó, já formou uma tirinha de pimentão. A gente faz a mesma coisa no outro lado. E o pimentão a gente quer ele em tirinhas, então ó, vamos cortar ele aqui ó, em tirinhas, pra depois a gente fazer uns quadradinhos, que eu acho que vai ficar mais gostoso nessa receita. Então ó, vamos cortar aqui as tirinhas, e depois a gente faz os quadradinhos. Tirinhas feitas, a gente dá uma virada, e agora é hora dos quadradinhos, o corte brunoise, que na verdade não vai ser brunoise, porque brunoise tem 3mm por 3mm, por 3mm, por 3mm, e a gente corta bem regularzão né. Mas vem aqui ó, vamos então cortar aqui ó, nos quadradinhos ó, então a gente vai fazer aqui ó, os quadradinhos, é só puxar com a ponta da faca, que os quadradinhos já vão se formando, olha que coisa mais linda. Não precisa ser perfeitinho não tá, como vocês podem ver, estou longe da perfeição, mas ó, já formou os nossos cubinhos ó, olha aqui que maravilha. E agora, eu vou repetir esse processo que eu fiz pra vocês, com o pimentão amarelo e com o pimentão verde, vamos lá. Agora que a gente já fez essa lindeza aqui ó, já cortamos tudo que a gente faz, acaba com a graça da lindeza ó, mistura tudo, não tem problema. E aí agora a gente vai colocar isso tudo aqui ó, num pote ó, vamos jogar no potinho ó, e acabou a lindeza que tava. Tudo separadinho, a gente joga no pote, porque a gente vai começar daqui a pouco a montagem tá, e a montagem é com os pimentões de maneira aleatória, não tem problema, não tem, eles não tem que tá separadinhos não. É bom até eles, que eles estejam ó, bem misturados, por isso que a gente vai dar, vai dando aqui ó, uma outra mexida ó, pra eles se misturarem bem. Pra quando a gente jogar, eles irem divididos em partes iguais né, pra dentro do nosso, do nosso lanchão né. Então ó, prontinho, já tá bem misturadinho, já tá legal, vamos voltar eles aqui, porque a gente não quer perder nenhum pimentão, porque isso aqui é delícia, é sabor, é maravilha. Ó, deixa aqui de lado, pra montagem, e agora a gente vai cortar a cebola ó, a cebola não tem segredo ó, tira as pontas da cebola, aqui ó, tirar aqui a ponta. E a gente vai cortar, é, rodelinha, vamos tirar só esse primeiro, esse primeiro aqui, essa primeira camada dela, que é pra fazer a limpeza dela né, só que um, eu gosto de tirar a primeira pétala dela e jogar fora, vamos lá. Tirei a primeira pétala, e eu vou cortar ela em rodelinhas tá bom, porque eu acho que dá um sabor bem bom, e eu acho que fica muito bom, então eu vou cortar em rodelinhas não, em meia lua, vou cortar ela aqui no meio ó, e agora é só cortar as meia luazinhas ó, então vamos lá. Só cortando as meia luazinhas da cebola. E aí o que a gente faz? A gente abre ela ó, solta todos os fiozinhos das meias luazinhas ó, e usa a cebola roxa porque ela é mais docinha tá, ela é muito mais gostosa que a normal, porque ela é mais doce, acho que vai ficar, vai dar um sabor mais leve, mas só que gostoso também, pra essa nossa receita. Então vamos lá fazer isso agora com todas as cebolas, vamos lá. Bom, então agora já temos tudo que a gente precisa ó, temos o pimentão, temos aqui o nosso rosbife, temos aqui a azeitona, a cebola, um azeite, esse azeite aqui eu comprei no Uruguai, é, eu tô mostrando a marca porque não é do Brasil mesmo, e eu vou usar nessa receita, abri agora, acabei de tirar o acre, e eu tinha deixado ele pra uma receita especial, e essa é uma receita especial, e a salsinha, vamos pegar um pouco de salsinha ó, um pouquinho de, de cheiro verde ó, a gente pode cortar assim, bem grosseiramente, só pra, só pra colocar também, porque ele, ele vai dar um sabor muito especial na nossa, na nossa receita aqui, da nossa linda carne louca espanhola, eu sempre esqueço o nome da receita, né? Então, vamos lá, só dar uma picada, tenta usar sempre, é, salsinha fresca, tá? Porque o sabor é incomparável, muito melhor. Ó, só dar uma bela picada na salsinha. Prontinho, salsinha picada, vamos começar aqui a nossa montagem, ó, vamos jogar a salsinha pra cá, Caião, vai, faz o, faz um misentasse bonitinho, né? Uma arrumação de mesa agradável, pronto, tá bom. Ó, vamos começar a montagem aqui, ó, colocando um pote, ó, um potinho limpo, tá? Eu lavei esse pote, deixei ele, é, com uma água, é, coloquei água bem quente, pra ele dar uma boa esterilizada, né? E, na verdade, senão, não vai precisar esterilizar, assim, então, só dar uma bela lavada, tá bom? Então, ó, vamos fazer a montagem. Pra montar, eu vou colocar aqui no fundo dele, ó, um pouco de roast beef, ó, tenta pegar um pote que caiba a sua mão, tá vendo, ó, porque isso vai facilitar muito na hora da montagem. Então, ó, vamos colocar aqui dois pedaços de roast beef, um pouco de azeitona, ó, um pouquinho de azeitona, e a gente vai repetir essa camada, tá bom, ao longo de toda, todo o preparo. Ó, um pouco de cebola, a gente coloca também aqui o nosso pimentão, ó, pimentão, e um pouco de salsinha. Ó, que maravilha, tem como isso aqui ficar ruim, meus amigos? Não tem a menor possibilidade. E agora a gente coloca azeite, sempre dá uma bela regada de azeite. Então, ó, vamos regar aqui de azeite, ó, uma bela regada de azeite, ó, uma bela regada de azeite. Agora a gente vai e coloca mais um pedaço de roast beef, ó lá, ó, mais um pedaço de roast beef, mais outro pedaço de roast beef aqui do lado, ó, outro pedaço. A gente coloca a nossa, mais um pouco de azeitona, mais um pouco de cebola, e mais um pouco do nosso pimentão. Amigona esses pimentão. Aí a gente coloca também um pouco de salsinha, ó, mais um pouquinho de salsinha. Salsinha dá um sabor incrível. E aí, taca-lhe azeite, taca-lhe azeite, taca-lhe azeite. E aí, ó, a gente vai repetir esse processo até completar o pote ou até acabar os ingredientes, tá bom? Então eu vou repetindo tudo aqui e mostro pra vocês agora na hora que eu terminar de preencher aqui. Vamos lá. Depois de todas as camadas feitas, olha que coisa mais linda que fica, meus amigos. Pensa no sabor que tá reunido aqui, ó, ó, sente esse drama. Agora a gente vai tampar e o ideal é colocar na geladeira por pelo menos 24 horas, tá? Pra todo o sabor pegar aqui. Mas se você não aguentar, espera uma horinha que já dá pra comer, tá bom? Mas 24 horas seria o ideal. Aí é você pegar aqui com uma, com aquele pegador de carne, pegador de salada. Pega, coloca no sanduíche e come. Eu vou te colocar a maionese também, que eu acho que é maravilhoso. Então é o pão, maionese, um pouquinho disso aqui, meus amigos. E você não precisa de mais nada na vida. Vocês vão ver como delícia, como fica a delícia. Então eu vou pôr lá, aí depois eu vou montar um sanduichinho e mostrar pra vocês, no detalhe de pertinho, como é que ficou. E chegamos ao final de mais um vídeo, meus amigos. E olha só que coisa mais linda, ó. Eu tenho que mostrar de pertinho, porque é maravilhoso. Isso aqui é muito bonito. Eu tenho certeza que você pode fazer até pra vender aí, porque, meu, eu pagaria uma nota por um negócio desse. Que é muito gostoso e é muito delicioso. Então vamos provar, né? Vamos provar esse lanchão aqui, porque, ó... Ah, eu não deixei marinar ainda, né? Eu tenho certeza que amanhã vai estar muito mais gostoso. Mas olha só que perdição, meus amigos. Olha que coisa maravilhosa. Eu já coloquei a maionesezinha, né? Então vamos provar, vamos ver se tá delícia. Meus amigos, façam na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender. Então é isso, pessoal. Vocês já sabem. Se inscreve no canal, clicando nesse botão aí com o logo do Dona Maria Blog. Se inscreve no meu outro canal aqui, ó, o Blog Play. É só você clicar aqui, que é um canal de vlogs. Eu fico mostrando meu dia a dia, filmando um monte de coisas, filmando receita, filmando indo no mercado, filmando meu dia a dia com a Marcela, com o meu cachorro, meu. Se inscreve aqui no Blog Play. Se sendo não inscrito, vale a pena. E aqui, dois vídeos que eu estou recomendando pra vocês agora, beleza? Valeu, pessoal. E até o próximo Dona Maria Blog. Valeu. Fui. Fui. Fui.